Tá gravando... Fala, galera! Seja muito bem-vindo no canal, seja muito bem-vindo. Mas antes de mais nada, gente, eu peço para vocês verificar a sua inscrição, tá? Verifique a sua inscrição por quê? Porque, infelizmente, o YouTube está desinscrevendo muita gente. Eu tenho que martelar nisso aqui, porque senão, como é que fica o canal, né? Está desinscrevendo, então eu peço a vocês para verificar a sua inscrição. Então, se inscreva novamente. Inclusive, teve um inscrito que fez um vídeo, gente, do YouTube desinscrevendo ele. Ele fez esse vídeo, ele tentava se inscrever e o YouTube desinscrevia, tá? Toda hora ele tentando e desinscrevendo. Louco, né? Pareceu até uma mensagem de erro, tá? Só que não é erro, tá? Não é erro do celular dele, da televisão, do computador, não. Por quê? Porque está acontecendo com muita gente. Infelizmente, está acontecendo isso com o nosso canal, tá? É um boicote? Não sei, gente. A verdade é que está acontecendo isso. Então, eu peço para vocês, verifique sua inscrição agora, tá? Verifique sua inscrição, deixe seu like, ative o sininho. Não se esqueça e sai distribuindo para todo mundo, tá? Deixe um comentário. Não se esqueça também do comentário, que é muito importante, tá? Deixe seu comentário. Qualquer ação que você faça no canal, tá? Qualquer ação é bom para o canal, tá bom? Qualquer coisa. Então, quer ajudar aqui? Deixe o like, se inscreva. Se você quiser dar uma ajuda também, deixa lá um valeu. Qualquer coisa é bom para a gente, tá bom, gente? A gente vai fazer seu seguro, som de seguros. Falar com o Santana, um cara quase 30 anos no ramo, trazendo o melhor do seguro para você, o melhor preço e toda a promoção da BYD, ele vai passar para vocês. Inclusive, seguro grátis, tá? Pode ver com eles, porque o seguro, essas promoções é da fábrica, tá? Da fábrica com a Porto Seguro, não é da loja. Então, pode ver com o Santana. Aí, o que você vai fazer? Fala que veio do canal, que você tem um super brinde. Gente, hoje vamos testar aqui a chave digital do celular. Saiu no aplicativo agora essa opção, né? Foi atualizado. Essa opção de chave digital. E aí, será que funciona? Será que vai funcionar com o meu celular? No caso, aqui é um iPhone 13 Pro Max. Vamos fazer esse teste para vocês, né? Configurar tudo aqui juntinho com vocês. E descobrir junto aqui se vai funcionar ou se não vai funcionar, tá bom? Fica aí com o vídeo. Vamos lá, galerinha. Vou abrir aqui o aplicativo da BYD. Beleza. Aqui uma mensagenzinha. Ponto de exclamação. O que está indicando aqui? Que a porta está aberta, né? Claro, estou aqui dentro, tá bom? Para vocês saberem o que indica tudinho. Beleza. Aqui a gente tem chave digital, gente, tá? Tem aplicativos que já estão pegando a localização do veículo. O meu aqui ainda não está. O meu é um iPhone, né? Não sei porquê, tá? Mas tem gente que já tem essa função de localização também. Eles devem atualizar mais adiante para mim aqui, tá? Então, vamos lá. Chave digital. Vamos ver aqui junto, tá? A primeira vez. Beleza? Abertura de chave digital. Pegue sua chave e adicione uma chave digital no veículo. Número 1. Clique no botão adicionar agora para ir para a página da carteira. 2. Clique em continuar na carteira e coloque imediatamente o seu telemóvel na área de detecção no leitor de cartões do veículo. Por favor, mantenha sua rede de telefone e veículo em boas condições durante o processo de ativação. Simbora. Vamos lá. Adicionar agora. Adicione a chave do carro e a UAPP carteira, né? Use o iPhone, o Apple Watch para destrancar, trancar e dar a partida no seu carro. Para iniciar o apareamento, você deve... Vamos lá. Está no carro. Ok. Adição de um ticket associado ao ID do Apple e seu dispositivo pode compartilhar um identificador de dispositivo como o provedor do ticket para configuração e gerenciamento. Beleza. Vamos lá. Vamos continuar. Conectando. Ih, será que vai dar certo? Bem bacana, hein? Dá para usar o próprio celular para abrir e fechar o carro. Vamos lá. Conectando. Legal que aqui está também, gente. Ah, vamos lá. Favor colocar a parte superior do telefone celular na área de detecção do leitor de cartão. Está falando para colocar aqui embaixo, está vendo? Aqui na telinha. Simbora. Poderia ter um aviso aqui no aplicativo também, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos colocar aqui embaixo. Tem algumas coisas aqui. Vamos tirar. Beleza. Aqui é o meu carregador. Vou mostrar aqui para vocês. O carregador aqui da GoPro. Tem uma bateriazinha aqui. Deixo de emergência. Então vamos lá. Vamos colocar aqui embaixo conforme ele manda, né? Show de bola, gente. É só colocar aqui embaixo. Está sendo... A chave, né? Está sendo criada. Empareamento bem sucedido. Ok. Ok. Chave, proprietário do carro. iPhone do Arlen. Cara, muito top. Por isso que eu falo, gente. Olha quanta tecnologia. Eu fico... Gosto muito. Sério. É muito legal. Quanta tecnologia. Que top. É o que eu falo, gente. Em vez das montadoras, né? Daqui. Melhorar os seus carros, né? Coloca isso para a gente num carro aí de pouco mais de 100 mil. Querem aumentar o imposto, né? Então isso aí. Como usar a chave do carro. Para destrancar o carro, aproxima o iPhone da maçaneta e do espelho retrovisor. Para ligar o carro, coloca o iPhone no leitor da chave do carro e pressiona o botão partida. As chaves do carro funcionam automaticamente sem exigir o Face ID ou o seu código, né? Muito legal. Continuar. Está aqui. Chave do proprietário. Muito legal. Simbora. Vamos lá ver como é que vai ficar agora. Vamos lá, galerinha. Hora da verdade. Hora de testar aqui seu telefone. Abre o carro. Isso é bem legal porque funciona como cartão NFC. Eu estou ainda para pegar. Meu, ainda não peguei ainda. Muita correria, tá? Mas vou pegar também para mostrar para vocês, tá? Então a gente tem vários métodos aqui de abrir o carro. Temos a chave do carro. Temos o aplicativo. E se você não quiser usar o aplicativo próprio, o celular. É só encostar o celular no retrovisor que eu já já mostro para vocês. Vou mostrar aqui, tá? E é isso. Tem essas formas. O aplicativo. O aplicativo você tem que abrir o aplicativo para poder abrir o carro. E aqui não. É só encostar o celular ali no retrovisor, tá? Carro aqui. Está fechado, tá, gente? Antes eu fiz alguns testes que eu acho bem legal mostrar para vocês. Vem aqui rapidinho. Mostra aqui perto. Aqui, ó. Se eu colocar o celular aqui, não funciona. Se eu colocar o celular aqui, não funciona. Tem um ponto certo, tá, gente? Que é mais ou menos aqui. Beleza. Aí abre direitinho, tá? Aqui, ó. Carro aberto. Olha que legal, gente. E aqui também. Carro. Carro fechado, tá? Outra coisa. Vamos abrir o carro? Beleza. Outra coisa também que eu vou falar para vocês, que nem todo telefone funciona, tá? No caso aqui é um iPhone 13 Pro Max, tá? Muita gente está falando que o dele não conseguiu. Outras pessoas conseguiram. Beleza? Então não é todo telefone que funciona, tá bom? Gente, vamos ver aqui. O carro está aberto, tá? Vamos deixar a chave aqui. Aqui, ó. Distante. Beleza. Chave está lá dentro. Vamos de novo aqui, ó. Sem a chave, tá? Sem a chave está perto do carro. Fechei o carro, tá bom? Vamos abrir novamente. Beleza. E vamos aqui. Ligar o carro. Será que liga? Aqui. Sem a chave. Normal. Top, gente. Muito legal. Eu amo essa tecnologia. Sério. Impressionante. Está aí. Carro desligado. A gente sai do carro sem a chave. Você não querendo carregar a chave, está só com o seu celular. Celular hoje em dia a gente usa para tudo, né? Então, está tudo aqui. Documento, habilitação e também a chave do carro. Show de bola. Muito legal. Galera, vou fazer esse adendo aqui para vocês que o link com a lista de celulares compatíveis e também toda a configuração que você vai ter que fazer passo a passo, está no link aqui na descrição do vídeo. Viu, gente? Que top. Muito legal essas tecnologias. Eu gosto bastante, né? Muito legal. Você pode sair só com o seu celular. Hoje em dia é tudo no celular, né, gente? Documento do carro, habilitação, tudo. Está toda a sua vida no celular. Então, por que não colocar também a chave do carro no celular? Então, você pode abrir e fechar o carro encostando ali no retrovisor. Só encostar o celular. Tem um pontozinho, né? Claro. De leitura. Você encostou aquele ponto ali, que no meu celular é próximo ali da câmera e acabou. Ele abre e fecha. No momento que abrir, você vai ligar o carro e vai rodar aqui normalmente, gente. É muito legal. É muito legal essa tecnologia, tá? Parabéns à BYU-ID, que está trazendo isso para a gente, tá? Num valor acessível, né? Não é pouco dinheiro, tá, gente? Mas pelo que o carro entrega, sinceramente, é o que eu falo. Aqui não tem rabo preso. Aqui não tem ninguém pago. Aqui é a verdade de usuário, que já rodou mais de 10 mil quilômetros. 10.151. Carro aqui, ó, perfeito, tá? Funciona como um reloginho. Tudo ok. Problema nenhum. Zero. Teve a questão da suspensão, que eu solucionei com o buffer, tá? Então, estou gostando muito do carro, tá? Aponta aí para a BYU-ID trazer um produto sensacional para a gente, com um preço legal. E as montadoras aí lutando tanto contra, né, gente? Querendo aumentar o impostos, né? Fica a minha dica aí. Em vez de vocês lutar para aumentar o impostos da gente, né? Que a gente, como eu falo, nós somos o oxigênio da fábrica. Sem os compradores, a fábrica não sobrevive. Por que você não entrega um produto melhor pelo preço que está sendo cobrado, né? Como a BYU-ID e as outras chinesas que estão chegando aqui, que estão de parabéns, tá? Fica aí meus parabéns para eles. Estão trazendo um produto muito legal, preço bom, tá? Em vez de fazer esses carros de plástico, entrega um carro legal para a gente, com tecnologia, né? Como a BYU-ID está fazendo, por um preço também acessível. Que aí sim, vai ficar melhor ainda para a gente, tá? Tá bom? Fica meu pedido aí. Gente, muito legal. Muito satisfeito aqui com o nosso BYU-ID. Agora com mais essa da chave digital. Como eu falei, né? Tem também um cartão NFC que eu estou para pegar. Quando for pegar também eu mostro para vocês, tá bom? E não se esqueça mais uma vez de verificar a sua inscrição, porque o YouTube está desinscrevendo muita gente. Inclusive já fizeram vídeo, tá? Em relação a isso. Fizeram vídeo mostrando ali, na real, que ele tenta se inscrever e o YouTube desinscreve. Deixa seu like, né? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho. Sai compartilhando aí para todo mundo o vídeo, para mais gente ter acesso aqui ao nosso vídeo, ao nosso conteúdo, tá? E vai fazer seus seguros ou inseguros. Fala lá com o Santana, o cara tem quase 30 anos do ramo. E toda promoção que a BYU-ID tem, ele vai passar para vocês, porque a promoção é da fábrica, não é da loja, tá bom? Ele é o dono da Soul Indie, tá? E fala que veio do canal, que você tem um super brinde. Gente, sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Valeu, fui e até mais. Uhul! Tchau! Tchau!